Aí galera que curte engenharia clínica, hoje mais um vídeo feito com apoio da Rádio Menstein através do físico médico Renato de Menstein que vai falar sobre os aparelhos de fluoroscopia. Nessa primeira parte ele vai falar sobre todos os componentes de uma forma bem detalhada para orientar você que curte engenharia clínica e que entende que é preciso melhorar a nossa comunicação não somente com os médicos, os técnicos que operam os equipamentos de imagem mas principalmente com os físicos que são responsáveis por garantir a qualidade e a segurança do funcionamento desse equipamento. Então nessa primeira parte se você tiver dúvida comenta, manda seus pensamentos que a equipe lá do Renato está disposta a ajudar a gente a esclarecer e deixar vocês mais seguros quando tratando desse tipo de equipamento. Então bora ver o vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao canal de engenharia clínica, hoje nós vamos falar sobre equipamentos de fluoroscopia dividido em duas partes, primeiro descrever os componentes e depois falar sobre os controles de operação. Meu nome é Renato de Menstein, eu sou físico, sou especialista em radiagnóstico, então sou assombradora de física médica. A primeira etapa é a descrição dos componentes, vamos falar sobre o gerador, o tubo, os filtros, colimador, detetor de radiação, grade, receptores de imagens, eletrônica associada, os recursos tecnológicos e por fim falar dos requerimentos mínimos. Como início da nossa apresentação, essas são as configurações, aqui nós podemos ver um telecomandado, em cima é o tubo, abaixo é o detetor intensificador de imagens, à direita é uma configuração parecida, só que o tubo está embaixo, o receptor está em cima. É possível dentro das configurações ter um equipamento portátil, um arco em C, em alguns casos esse arco em C tem um tamanho menor, em outros casos ele tem uma eletrônica digital, um flat panel, e aqui à esquerda a configuração de um equipamento de geografia, abaixa o tubo, em cima o receptor de imagens, que também pode ter como configuração, dois tubos e dois detetores, é chamado biplano. Aqui são configurações mais avançadas, para arcos em neuro, aqui um equipamento de cone B em CT, essas são as principais configurações. Como o ponto 2, descrever o gerador de raio-x, é um gerador de potência que transforma, retifica e suaviza, e faz com que o sinal tenha pouca variação, e essa variação é chamada de ripple. Temos aqui diferentes possibilidades de gerador de potência, geradores com menor potência, são usados para estudos de ortopedia e maiores para estudos de cardiologia. Nessa ilustração, uma configuração do gerador monobloco, acoplado ao tubo, e eu tenho aqui, essa é a potência, a tensão de operação, o modo contínuo, o modo de corrente pulsada, e para esse tipo de configuração a gente tem ortopedia, por exemplo, ou estudos de urologia. Para estudos cardíacos ou de radiologia intervencionista, precisa de uma potência maior, participar, uma corrente maior, para poder fazer os estudos de movimento do paciente. Aqui um estudo cerebral e aqui de membros inferiores. O que é importante o pessoal de engenharia clínica entender, essa é a relação. Como terceiro ponto, descrever o tubo de raio-x, essa é uma ilustração do tubo, onde é aplicada uma diferença de potencial entre um polo negativo e um polo positivo, e daí produzem raios-x. E esse é o filamento emissor, foco fino para detalhes, foco grosso, fino e grosso. E daqui, alguns equipamentos de intervenção, tem três filamentos. Como o equipamento é descrito pelo fabricante, quando você olha a etiqueta, esse é o tubo de raios-x, aqui a saída onde é colocado os filtros, então ele é um tubo cerâmico, rotatório, seu diâmetro, foco fino, foco grosso, como ele é refrigerado. Os próximos tubos, eles vão ter essa configuração, ele é um emissor plano, que vai dar uma melhor resolução de imagens convencional, e os novos tubos flat. E aqui são os novos alvos rotatórios, que produzem uma maior capacidade de refrigeração, e daí você pode usar uma maior potência do raios-x. Um ponto importante dos equipamentos é a filtração, que é colocada à saída do feixe, ele remove os fótons de baixa energia. Esse é um exemplo sem filtração. KV, MA, a dose, essa é a qualidade da imagem. Quando você filtra, o KV diminui, o MA compensa, mas a dose, ela é bem menor. Alguns exemplos de filtração. Esse é uma filtração de um exame cardíaco, que entra em uma lâmina de alumínio, e daí ele compensa o brilho da imagem. Esse é um segundo exemplo de filtração. Aqui sem a filtração, no exame cardíaco, aqui com a filtração, a gente pode ver que esse é o filtro de compensação, que faz o melhor ajuste no sistema automático, melhora a qualidade da imagem desses estudos cardiovasculares. Um outro exemplo, muito simples, mas importante, aqui é um equipamento telecomandado, tem três placas de alumínio mimetizando. Esse é um paciente obeso, esse é um detetor de radiação. Então, na maioria dos procedimentos, o operador deixa presetado no modo automático, sem a filtração, essa é a taxa de dose. Se tivesse selecionado aqui, tem uma dose de quase 60% menor. O que o pessoal da engenharia clínica deve entender sobre a filtração, é isso. O quinto componente é a restrição do fecho, chamado colimador, à esquerda do intensificador de imagens, à direita é um colimador para flat panel, intensificador, flat panel, pode ver que tem uma distorção intensificadores de imagem. A importância dos colimadores é quanto maior é o volume radiado, maior é o risco do paciente, que a gente pode ver aqui um maior espalhamento, radiação secundária, também aumenta o risco para os colaboradores. Então, quando você reduz o campo de radiação, você diminui esse risco, você melhora o contraste. Isso é importante, somente que você diminui a superposição dos campos de radiação, quando você precisa fazer múltiplas incidências. Alguns exemplos, aqui uma simulação com um phantom de crânio, um detetor, com a colimação ajustada, essa é a dose. Com a colimação aberta, tem três vezes mais dose de radiação secundária. Um outro exemplo, esse é o tamanho de campo, essa é a dose, quando se diminui o tamanho, se diminui a dose. E mais uma outra questão importante, é a colimação virtual, que você consegue manipular os colimadores sobre a última imagem, então você não precisa irradiar mais o paciente. Esses são os colimadores. Qual é a função do medidor que é colocado na saída, chamado KERMA e energia cinética? Quer dizer, no painel você pode ter tempo de fluoroscopia, que é esse aqui. O problema é de usar o tempo de fluoroscopia como descritor de dose, que ele não considera a taxa para a SINI e subtração. Pode aparecer também acumulado, a KERMA acumulada, dose acumulada, no estudo, o produto da dose pela área, o que mede o DAP, quer dizer, pela área. E esse quarto é o, realmente é o melhor descritor, é o de pico, dose máxima. Esse aqui é um dos fabricantes que produzem um modo 2D e 3D para avaliação da dose. Basicamente, para prevenir isso, e os novos equipamentos têm que ter um alerta. Quer dizer, essa é a dose de alerta, e a cada meio grey tem que ter uma notificação. Um próximo ponto é a grade. A grade tem que ser removível para estudos de pediatria, aqui é um exemplo com o Phantom, então, aqui é a grade, aqui sem a grade, quer dizer, a grade, basicamente, ela melhora o contraste da imagem, isso aqui aumenta a dose de radiação. Um componente importante são os receptores de imagens, nesse caso, é o intensificador, e são os tamanhos dos intensificadores em centímetro de polegada, e basicamente, ele magnifica, ele intensifica a imagem. Por isso que é importante botar o paciente o mais próximo possível do receptor de imagens. O intensificador, esse é um tamanho maior da entrada, do que na saída, para melhorar a resolução espacial. Aqui é uma ilustração do receptor, aqui na saída, aqui o sistema eletrônico associado. E esse, uma breve descrição de como ele focaliza, você tem o fósforo de entrada, que tem o fósforo de saída, você tem essas lentes aqui, focalizadoras, para aumentar e melhorar a resolução espacial. Na saída do sistema, tem uma câmera chart-couple device. Essa aqui é uma imagem com intensificador de imagens, com uma TV de 1024, tem um brilho limitado na imagem. Já no caso dos flat panels, não tem todo aquele aparato eletrônico, o sinal já é digital, ele pode ser com arranjos de fotodiodos, e esse é o semicondutor. E no final a gente tem uma imagem, usando o look of table, de melhor qualidade do que essa aqui. A direita, como ele se expressa, a resolução de imagens em pares de linha, no caso de intensificadores de imagem, você magnificando a imagem, melhora a resolução e aumenta a dose. No caso de flat panel, não. Você pode manter a resolução em pares de linha, independente da magnificação. Alguns fabricantes têm usado esse tamanho de pique do detector menor, e tem melhor resolução de imagens. Outros têm propostos uma base do detector, colocando o semicondutor em cima, e daí você melhora a resolução da imagem, e consegue ver melhores resoluções, para o estudo cardiovascular, que você vê o estente que se fraturou. Para a engenharia clínica, é importante saber e comparar os detetores. Aqui é um exemplo de flat panel, que esse é o tamanho do pixel, esse é o número de pixels, e você pode magnificar as imagens, tem diferentes campos de visão. É importante saber que quanto menor é o campo de visão, maior é o número de pares de linha, e maior é a resolução da imagem. Vou mostrar um exemplo. Esse aqui é um pares de linha, aqui com determinado campo de visão, e é possível verificar esse número de pares de linha, mas se eu pegar um detector com maior número de pixels, tem maior resolução espacial. E isso que a engenharia clínica deveria saber. A comparação não é só em termos de resolução, mas também em termos de eficiência, eficiência de detecção quântica, de sensibilidade. E daí você tem os intensificadores com menor eficiência do que os flat panels. Os flat panels, eles podem ser de silício amorfo, ou podem ser de um metal semicondutor. O silício, ele tem um tamanho de detector maior, e o semicondutor, ele tem o menor pixel, consequentemente, menor ruído, é mais rápido, mas é mais caro do que o silício amorfo. Como que os fabricantes apresentam os resultados em função da eficiência de detecção quântica e dos pares por linha, e o silício amorfo tem mais eficiência do que o óxido semicondutor. É assim que funciona. E essas são as relações. Importante entender a configuração dos equipamentos, intervenção de fluoroscopia, que tem que ter uma coisa chamada memória da última imagem, ou less host image, quer dizer, tem a seção da radiação, a última imagem armazenada, é mantida no monitor, e daí você economiza radiação no dose do paciente. Um segundo recurso disponível é o Roadmap, essa aqui é a imagem de uma angiografia renal, e você vê ali a introdução do catéter, e você consegue fazer como cateteria. Um terceiro recurso disponível é a subtração, a DSA, quer dizer, aqui é uma imagem de uma angiografia da hortelíaca, antes da administração do contraste, imagem após a administração, e a subtração da imagem, quando você vê uma melhor resolução. No fundo, o que ele faz é uma máscara, subtrai da imagem inteira, e daqui você tem a imagem por subtração. Como último tópico dessa primeira parte, são os requisitos regulatórios do NEMA, e esse NEMA é uma norma da Associação Nacional dos Fabricantes Elétricos, que exige todos os equipamentos, a partir de 2023, ter indicadores de dose, indicador de taxa de querma, filtração adicional, possam ter uma retenção da última imagem, colimação virtual, tem que armazenar pelo menos 300 frames, o modo flúor, taxa de pulso variável, um relatório de dose estruturada, tem que ter limites de querma no ar, indicação, uma grade antidifusora, sobretudo para estudos em pediatria, tem que ser removido. Os recursos regulatórios da Anvisa são mais limitados à proteção, obrigatório ao visor, e para minimizar o efeito de catarata. Um saiote colocado abaixo da mesa, para reduzir a radiação secundária, e minimizar o risco de epilação. As salas de radiologia tem que ser feita um cálculo de blindagens, tem que ter treinadores dos operadores e dos médicos, tem que ter levantamento radiométrico e teste de radiação de fuga, verificação dos equipamentos de EPIs, e por fim, testes semestrais de controle de qualidade. Esses são os requisitos regulatórios. Portanto, o que a gente viu até esse momento, na parte 1, foram as configurações dos equipamentos, com relação ao tubo, climador, detetor, filtração, a questão dos receptores de margens, intensificadores e flat panels, dali comparar os detetores em termos de resolução em pares de linha, eficiência de detecção quântica, e vimos agora alguns requerimentos, como subtração, manter a última imagem, os requisitos regulatórios do NEMA e da Anvisa. As pessoas que tiverem questões ou dúvidas sobre isso, tem um espaço aí no canal de engenharia clínica, e aguardo vocês na próxima sexta semana para falar sobre a parte 2, sobre os controles de operacionais dos equipamentos de fluoroscopia. Meu nome é Renato Dimenstein e eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima semana. Obrigado. Bom, se você chegou aqui, espero que você esteja muito mais esclarecido sobre esse tipo de equipamento. Não se esqueça que a gente vai ter a parte 2 e daqui para a parte 2 uma oportunidade para você colocar todas as suas dúvidas que a gente vai fazer o maior esforço para responder. Então é isso aí e no mais aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!